O mangue, ou manguezal, é um dos principais biomas do mundo, não somente do Brasil. Ele é caracterizado por ter plantas que vivem numa região entre marés. A água do mar invade, mas ele também recebe a água de rios. E, então, vão ter a formação de uma água chamada água salobra, que é a mistura de água doce com a água salgada. Portanto, esses seres são muito adaptados a conviver com uma grande variação de salinidade. E num solo lamacento, que não tem o quê? Oxigênio. Esse solo lamacento é riquíssimo em matéria orgânica que os rios trazem. Portanto, ocorre muita decomposição. E essa decomposição libera sais minerais, nutrientes inorgânicos importantes para os seres vivos. Não somente para essas plantas, mas também para as algas. Por isso, essa riqueza de nutrientes acaba proporcionando, junto com esses vários e vários esconderijos, você vai ter locais ótimos para os animais depositarem seus ovos. E o mangue é responsável pela produção do maior número de espécies que a gente consome no mar. Portanto, é um verdadeiro berçário da vida. O mangue é responsável pela diversidade de vida marinha. Logo, a destruição do mangue vai trazer inúmeros prejuízos para a vida como um todo na Terra. Veja, no solo lamacento que não tem oxigênio, as raízes fazem o quê para respirar? Bem, as plantas apresentam os pneumatóforos, que são raízes o quê? Aéreas. Raízes aéreas são raízes que entram em contato com o quê? Com o ar. E vão absorver o O2 diretamente do ar. Essas raízes têm pequenas perfurações, os pneumatódeos, que vão absorver o oxigênio do ar. Então, a raiz pneumatóforo tem o pneumatódeo. E assim, o oxigênio entra pela raiz, desce e vai para todos os tecidos dela. Uma outra característica também do mangue é a presença das glândulas de sal. Essas plantas, elas excretam sal que entrou nas suas raízes e subiu até as suas folhas. E assim, elas conseguem contornar esse problema osmótico. A mata de araucárias é uma mata, com todos os aspectos da vegetação da mata atlântica, enriquecida com a presença dessas gimnospermas, que são plantas que produzem o quê? Os pinhões. E o que são os pinhões? Pinhões, eles são o quê? Sementes, eles não são frutos. Estas árvores não produzem frutos. Aliás, a araucária é a única gimnosperma que nós vamos encontrar aqui no Brasil, que é nossa mesmo. O mundo inteiro tem cinco espécies de araucárias. Uma delas pertence ao nosso território nacional. Gimnosperma quer dizer semente nua, portanto, não tem fruto. Observe que é uma floresta densa, rica, com vários extratos vegetais, escura, úmida. E, para diferenciá-la da mata atlântica, realmente o grande destaque é a presença das sementes produzidas pelas gimnospermas araucárias. Lembra dessa figura? Aqui nós temos o quê? A Amazônia. Aqui nós vamos ter o quê? A mata atlântica. Onde estão os manguezais? Aqui no litoral. São biomas costeiros. E araucária está onde? Aqui. Aqui fica a mata de araucárias. Agora, nós vamos conversar sobre os cocais, que fica aqui nessa região. Os cocais, a mata de cocais, é uma zona em transição entre a Amazônia e a caatinga, que é extremamente seca. Na mata de cocais, é típica o quê? A carnaúba, que vai fornecer o quê? A cera das suas folhas. A cera que cobre as folhas, que protege quando há perda d'água, é muito utilizada na indústria. Então, cera de carnaúba tem uma grande importância econômica. E aqui nós vamos ter também o babassu, que é um grande fornecedor do óleo de babassu, que vai ser extraído aqui das suas sementes. Vamos fazer um exercício agora? Vamos lá?